Bom dia, queridos. Bom dia. Último dia de leitura. A vida que vale a pena ser vivida. De Clóvis de Barros Filho. E olha que aparece aqui, Marcele. Tudo bem, Marcele? Estava sumida. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Reb sumiu, se foi. Regiane, seja bem-vinda. Elayne Smurfette Blau Plazini. Olá, Brasília Gnomenta, nossa querida Gnoma. Ela diz que é uma fada. Bom dia, Gnome Chef. Eu vou deixar fechado para não fazer barulho aí. Sim, senhora. Ana Maria, Luzia Solange, Marcele, Mari. Todos bem-vindos, viu? Queridos, dois recados aqui. Primeiro deles. Semana que vem é a semana da Chave Mestra. Chave Mestra, um evento que eu faço de tempo em tempo. São três dias de evento em que eu vou falar dos nove pilares da prosperidade. da realização e da materialização de tudo. São três dias, eu falo cada dia de uma trindade. Trindade da liberdade, trindade do fluxo e trindade da concretização. Não é possível você concretizar se não tiver fluxo. Não é possível você ter fluxo se você não tem liberdade. É simples assim. Essa é a ordem da bagaceira toda. Então, 8, 9 e 10, às 19h59, pelo Zoom. Você tem que se inscrever. Você vai receber o link, certo? Vai entrar no grupo do WhatsApp, aquela história toda. Evento gratuito, online, ao vivo. Então, você está convidado, se inscreva aí. Luzia Solange vai colocar o link para vocês aí no bate-papo, para que vocês tenham esse link, tá? Muito bem, queridos. O segundo recado. Hoje nós temos uma live. Eu e Mary. Mary Kay, não. Não é Mary Kay. É a Mary Rodrigues. A Mari Rodrigues. Eu e Mari vamos estar hoje no Instagram, às 19h30. Acertei? Isso, acertou. Tem que ajustar esse horário. 19h30, não pode. Tem que ser 19h31 ou 19h29, melhor. Beleza. 19h29. Vamos acertar essa frequência. 19h29. Temos um encontro marcado no Instagram. Vamos falar a respeito do medo, como vencer, quais são os gatilhos, quais são as nossas armas contra o diabo, esse safado, sem vergonha. Porque o medo é produzido por ele. Nós vamos falar bastante sobre isso. Verdade. Ora, qual o link, Regina? Qual dos links, Regina? Regina, Regi? Você se refere do primeiro ou do segundo? Os dois, né? A gente vai colocar. Um é o Instagram. É o meu, da Mari. Luzia Solange está colocando aí. Tá? Então, hoje, 19h29. Nove. Estarei eu e Mary falando sobre isso à noite, tá? E a Chave Mestra está aí já, o link. Só clicar em cima e se inscrever na Chave Mestra. É um evento surreal. Eu adoro fazer ele. Adoro, adoro. Conto a minha história, linko com a minha história. Cara, é uma diversão. Eu saio acabado dele, para ser bem sincero. Que me suga bastante. Mas saio feliz. Sabe o sacrifício? O sacrifício é isso. Quando você cansa, mas está feliz. Nada de reclamar da vida. Tira essa bobagem da boca. Nada. Nenhuma reclamaçãozinha. Sempre alegria. Saúde, plenitude e muita felicidade, para mim, sempre. Tá bom. Gratidão. Falou, Luz Marçal. Eu estou me abençoando. Entendeu? Ó, tintim. Pão de milho, cara. Eu adoro pão de milho, gente. Adoro pão de milho. Bom. A vida que vale a pena ser vivida. É essa com felicidade. Com alegria e amor. E o Clóvis traz isso nos capítulos anteriores. Nossa, sabe onde eu fui agora? Estou tentando lembrar o nome da série. Eu fui numa série agora. Dallas. Lembra? Dallas. A série. Que era o cara da Dine ao Gênio, né? O Major Nelson, né? Ele que fazia o papel do malvadão, né, cara? O cara era mal. Caramba. E tinha uma mulher que... Que se vitimizava. Ali é o arquétipo da vítima, hein? Aquela mulher. Pamela. Acho que era Pamela. O nome dela. Se eu não me engano. É o arquétipo da vítima. Ó Deus, ó vida, ó azar, ó tristeza. Eu só me ferro. Todos me ferram, etc. Entendeu? Ela é o arquétipo puro da coisa. Mas me veio isso. Eu resumo do capítulo anterior. Que doideira, né? Que doideira, né? Como é que era o nome do cara? Estou tentando lembrar o nome do cara, do personagem. J, 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 H, J, K, J, B, era J alguma coisa. J, K, J, A. Eram duas letrinhas. J alguma coisa. Recordar é viver, hein? Vocês não me enganam, viu? Vocês assistiram comigo isso aí, viu? Fica me enganando não. Regina, Mari. Tudo cara de novinha aí. Mas eu sei que, ó. Já tenho o DNA igual o meu, viu? Amados, é o seguinte. Então, o Clóvis... O Clóvis traz pra gente uma reflexão muito legal a respeito do prazer. De que a gente precisa estar conectado com o prazer indispensável. Prazer de beber água, prazer de dormir, prazer de tomar sol. Esse lugar que a gente perdeu, né? É nesse lugar que reside a felicidade. Os prazeres momentâneos e vis, né? Eles... Olha a Ana Maria aí. Também é terapeuta. Isso aí, Regina. Muito bem. Então, o Clóvis traz isso, né? Nos capítulos anteriores. Traz também essa conexão com a espiritualidade, além da espiritualidade. Ele ajusta a questão de Cristo nesse livro, cara. É muito bom. E ontem foi... Nossa, ontem foi muito profundo. Então, se você não viu, eu aconselho você a assistir os outros capítulos. Faz uma maratona aí no final de semana, assiste os outros capítulos. e você vai aí. Vai se deliciar, tá? Tudo bem? Alguém, em alguma consideração? Quer trazer alguma consideração do livro? Vocês deviam tecer mais comentários, viu? Preparando aqui o audiobook e o livro. Então, Regina e Ana Maria. São as duas novas aqui, pelo que eu compreendi. O que a gente faz? A gente lê com o audiobook e o PDF. É assim que a gente lê aqui, tá? Porque assim a gente faz com que a leitura fique dinâmica. Então, eu já vou avisar. Parece que é desconfortável no começo. que você não vai entender muito bem. Porque a gente tá... Nesse livro, nós estamos lendo a 1,75. A velocidade. Fica rápido. Mas seu ouvido vai acostumando. E outra coisa, você tem que ter plena atenção. Se você não tiver plena atenção, você tem que estar focado. Entende aqui, cara? Então, por isso que a gente lê assim. Eu projeto o PDF. Se você quiser, você pode ter o PDF com você também. A gente disponibiliza lá no grupo. pra você abrir, acompanhar pela sua máquina, se você quiser. Mas pode acompanhar por aqui. E escutando o audiobook. É assim que a gente lê, tá? Então, eu já tô avisando que no começo, ele é um pouco desconfortável. Mas ele faz o que a gente fala de redimir o tempo. Ele redime o tempo, tá? A gente lê aquilo que iria ler em muito mais horas. Porque você dizia, atenção, tem que voltar a ler de novo, etc. E eu, no meio, vou fazendo alguns comentários. Belezura? Que é o nosso momento Marvel. Então, vamos nessa, queridos. Vamos parar aqui o nosso Café África. Essa playlist linda. Pronto. O PDF tá no grupo. O Luzia Solange tá dizendo aí. Nosso anjo da guarda. Chama Luzia Solange. Sempre atenta. Muito bom. Queridos. Vamos dar aquela fechada básica aqui. Vamos puxar esse PDF pra lá. Por que que isso... Ué, isso não tá certo essa... Não, 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 não. Tem alguma coisa equivocada aqui. Pera aí. Interromper isso. Ué. Você vê que doideira isso? Ah, agora sim. Tô só ajustando aqui. Tô só ajustando aqui. Belezura. Belezura. Nós paramos no meio? Não paramos no meio. Ih, ele voltou aqui. Pera aí. Não gravou a página. Não, ih, nós estamos bem pra lá. Ah, agora sim. Pera aí. Acho que foi 124 que nós paramos, não foi? Alguém lembra aí? No décimo capítulo, não foi? Não, isso aí tinha confirmado isso. Não marquei o final. Tinha que anotar, viu? Ou o nono, vida socializada. Deixa eu ver aqui que o arquivo, ele parou aonde tem que parar. 5 e 17, pera aí. Que faz parte da sociedade em que existir. Também porque vivemos como vivemos. E vivemos como vivemos porque somos senhores de nossas deliberações. Livres, portanto. Fundamentalmente. De forma que não podemos estar obrigados a amar. Constrangidos a amar por algum imperativo. Assim, a mãe se desespera porque seu filho não quer comer. Você tem que gostar de verdura. Mas ter que gostar de comer verdura, não é possível. Desta forma, quem age por amor não age por moral. Porque amor é manifestação da natureza. E moral é o resto. É do que precisamos quando a natureza não responde. Para quando não há amor. E temos que admitir que, no mundo em que vivemos, amamos pouca coisa. Se tomarmos apenas as pessoas, amamos pouquíssimas. Pais, filhos, alguns amigos, 15 pessoas no máximo, para os de coração dilatado. Pois só na China há alguns milhões que não amamos. Amássemos mais, moralizaríamos menos. Assim, a mãe amamenta seu filho recém-nascido. Alguém, que contempla a cena, elogia o respeito ao dever materno de amamentar. Elogio que desperta a incompreensão da mãe, jamais aceitaria agir por dever moral. Porque age por amor. Da mesma forma, o marido leva a esposa para avaliação prévia ao exercício de atividade advocatícia. Espera do lado de fora, algumas horas. Procurando gabaritos. Observando outros candidatos. E o faz por amor. Em total ausência de dever conjugal, mas como o amor é raro, a moral é importante. Uma simulação de amor. Justamente pela falta dele. No lugar dele. Não é outra noção de amor prático em Kant. Um amor para quem não ama. Este sim, para sempre. Por que deliberado? Na falta de sentimento, uma conduta amorosa, curioso, leitor. Não sei se concordará. Mas os amantes parecem querer tudo. De um lado, não abrem mão da paixão. De sentimento. Mas só esse, sairia na urina. É fugaz como o corpo que sente. E se impõe ao amante. Não queremos ser amados só por um instante. Nem como uma manifestação da natureza não deliberada ou endossada por quem o sente. Por isso, de outro lado, os amantes também não abrem mão da opção de terem sido escolhidos. Da autonomia da escolha. E da eternidade. E nada disso combina com sentimento. Tem a ver com amor prático. Com boa vontade, para quando o amor falta. Os amantes, então, querem tudo. Que amemos com paixão e com liberdade. E por esperarem tanto, acabam não desfrutando do que tem, mas deixemos os amantes gananciosos. Interessa-nos o amor prático. Que é simulacro de amor. Simulação para a falta de sentimento. Não se trata de fingir. Mas de colocar a razão a serviço da vida. Uma vida que nem sempre é amável. Mas que vale a pena mesmo assim. Porque mesmo quando o amor falta, ainda nos resta uma valiosa boa vontade. 9. Vida socializada Quando se fala em vida que vale a pena, sempre vem à cabeça problemas existenciais. Dilemas que enfrentamos conosco mesmo, sobre a melhor trajetória a seguir. E tudo isso remete a recolhimento, distância dos outros, solidão. É uma questão de intimidade, de privacidade, de espiritualidade, do eu interior, dizem muitos, quando se referem às decisões sérias que temos que tomar. Preciso que você me deixe um pouco sozinho para que eu possa decidir o que vou fazer da minha vida. Mas esse isolamento como condição das deliberações existenciais é ilusório. Isto porque as possibilidades de vida que cogitamos viver são as autorizadas por condições materiais concretas. As nossas condições. Alternativas que lhes são completamente incompatíveis sequer passam pela nossa cabeça na hora de decidir seriamente sobre a vida. Assim, um indivíduo que nunca jogou futebol, nem nunca foi atleta, não lhe ocorreria disputar a copa com a seleção. Não como alternativa real de vida. Só como chacota, mais um exemplo. Outro dia, o dono de uma empresa que costuma me convidar para falar sobre ética para seus colaboradores comentando sobre o trânsito na cidade, perguntou-me se eu já tinha comprado um helicóptero. Num primeiro instante, sequer entendi a pergunta, percebendo meu embaraço, garantiu que, quando eu comprasse um, não suportaria mais o deslocamento por terra. O leitor terá entendido que a perplexidade diante da pergunta é resultado das minhas condições materiais de vida, trabalho, vencimentos, orçamento familiar, gastos extras etc. Fossem outras estas condições, o estranhamento poderia não ter existido. Desta forma, os grandes dilemas que acreditamos enfrentar na intimidade e na solidão estão circunscritos a variáveis muito pouco íntimas e solitárias. Variáveis relacionadas com o resto do mundo. Mundo que para nós só tem sentido a partir de referências aprendidas, com outras pessoas. Com as quais encontramos a miúde. No universo de relações que é o nosso. Que faz parte da sociedade em que existimos. Pelo que eu entendi, todos nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a pensar sobre a vida a partir de condições de possibilidade que são as nossas. E assim vamos adequando a existência a essas possibilidades. É isso mesmo, exatamente. Adquirimos uma espécie de saber prático. Este nos permite antecipar as condições de sucesso de um encontro e adequar-nos a elas. E mais que isso. Raramente temos plena consciência da complexidade deste ajuste. Por exemplo, quando você conversa com alguém, a distância entre os corpos é regulada pela sociedade. Varia em função do papel social de cada interlocutor. Se namorados, amigos, colegas de trabalho, chefes subalterno etc., você respeita essa distância. E não precisa pensar para respeitá-la. Tenho certeza de que você, caro leitor, quando vai bater um papo com sua sogra, pessoa formal, conserva a razoável distância dela. Uns dois metros. E não precisa pensar para isto. E nem medir. Graças ao tal saber prático, ela nunca se sentiu outrajada. Por que você sempre soube se comportar? Hoje, quando chamamos alguém de sem noção, referimos-nos a uma pessoa que, por algum problema de socialização, não interiorizou os reflexos básicos, tão necessários para uma conduta adequada às exigências daquele universo social. Mais um exemplo parece conveniente. Cada um de nós tem uma intuição de seu capital estético. Reconhecimento social da sua beleza. Sempre atribuído pelo outro, como todo capital social. Denominamos capital, porque participa de troca. Permite oferir vantagem. Mas não é dinheiro. E essa intuição do próprio capital estético nos faculta identificar eventuais desequilíbrios em relação a pretendentes e pretendidos. E assim, muitas vezes sem perceber, já procuramos parceiro que supomos esteticamente compatível. Sob pena de alguém nos alentar a ser muita areia para o nosso caminhãozinho. Ou mesmo de estarmos compensando eventual inferioridade, neste quesito de beleza, com algum outro capital. O garotão deve estar se dando bem com a grana da coroa. Ou aquele mostrinho para estar com aquela gata deve ter uma conta bancária, e é isso que dizem, neste capítulo. Esse é o foco. A sociedade como ela é. Com seus discursos. Que, por serem enunciados, nos afetam. Afinal, tudo que falam de nós pode ser a maior besteira. Mas produz efeitos. Alegra ou entristece. Torna a vida um pouco melhor ou um mundo pior. Agora, acho que ficou claro, não é possível pensar na vida, ou mesmo viver sem pensar nela, sem considerar as condições sociais em que ela é vivida. Porque todo recolhimento é protagonizado por um seja socializado. A sociedade vai junto. Não adianta trancar a porta. Esse condicionamento das deliberações existenciais pode complicá-las muito. Convertê-las num labirinto. Porque as condições que supomos serem indispensáveis para uma vida boa, muitas vezes, dependem de outras, e estas de outras, e assim por diante. Não raro são contraditórias entre si. De tal maneira que, aquilo que julgo necessário para ser feliz também me entristece. Parece absurdo. Mas observe o exemplo. Um amigo, que trabalha em escritório próprio, sempre repete. Para viver bem eu preciso de tantos mil. E para ganhar esse montante, eu preciso de tantos clientes. E para atendê-los eu preciso trabalhar tantas horas por dia. E para conseguir me dedicar todo esse tempo ao escritório, tenho de abrir mão de ver alguns jogos do tricolor carioca. O que me entristece? Ora, a condição para viver bem e ganhar tantos mil implica não poder ver os jogos e viver mal. Lembro muito bem quando você disse, para fechar o capítulo da vida potente, que a tristeza faz parte. Não vou esquecer mais. É o que estamos constatando aqui, por outro caminho. Mas neste labirinto, deve haver algum lugar ao sol, no mundo que é o nosso. Estas condições materiais da vida são antes de tudo sociais. Porque o que mais nos afeta no mundo é o comportamento das outras pessoas. A cerejeira e o pôr do sol podem ser lindos. E nos internecer. Mas participam pouco das nossas inquietações mais profundas. A sociedade é o palco da vida. Mas é também a rede da nossa trama. E o drama em que estamos enredados. Por isso, importa muito a posição que nela ocupamos. As relações que mantemos com os demais agentes. O que pensam de nós. Que valor nos atribuem em circunstâncias diversas. Que tratamento nos dispensam. Que necessidade terão de nos alegrar. Que discursos enunciam a nosso respeito. Que recursos temos para interagir. Que temos para oferecer. Como tornar monos interessantes aos que nos interessam. Porque precisarão de nós. E muito mais. O outro, portanto, é fonte importantíssima de afetos, alegres e tristes. Talvez por isso, tenhamos tanta preocupação em como vamos encontrá-los. Em que condições, sociedade e afetos. Já aprendemos que, ao longo da vida, esforçamos-nos o tempo todo. Mesmo quando não nos damos conta. Somos um esforço. No sentido da preservação do nosso ser. Da nossa essência. Da nossa potência. Esse esforço deve compreender, então, os outros e as relações que com eles protagonizamos. Porque as condições desses encontros poderão ser mais ou menos favoráveis à nossa potência. E por isso, muitas das alegrias e tristezas que sentimos são determinadas por elas. Quer dizer que muito do nosso esforço é para que pensem e digam de nós o melhor possível. Para que nos reconheçam como isso ou aquilo. Será que vale a pena tanto esforço? Não poderíamos simplesmente ignorar, querido leitor. Já o aconselharam a não ligar para o que os outros dizem a seu respeito. Você até concordou. Mas, logo em seguida, já estava gastando toda a energia possível em busca de reconhecimento. Porque querendo ou não, o outro é mundo sempre presente. E seu potencial entristecedor é considerável. E alegrador também, já estou mais que convencido. Mas esta sociedade, tão determinante para a vida boa, não seria apenas o resultado de nossa decisão de viver juntos. Se for assim, quando não estiver agradando, é só mudar. Acabar com ela, sociedade, resultado ou condição. Caro leitor, muitos pensam como você. Não é incomum que a vida em sociedade seja apresentada como uma decisão tomada por alguém no passado. Nesta perspectiva, o homem teria deliberado por ela. Que resultaria de uma manifestação de vontade coletiva. Esses que decidiram, teriam percebido que a vida vivida ao sabor dos apetites, sem regulação alguma, era meio arriscada. Ruim para quase todo mundo. Assim, o medo da morte violenta, outra motivação mais positiva teria levado o homem a pactuar pela sociedade. Contra atualmente, mas, embora os benefícios desta vida possam ser ampliados, e muito, graças à colaboração recíproca, contudo como podem ser obtidos com mais facilidade pelo domínio, do que pela associação com outrem, espero que ninguém vá duvidar de que, se fosse removido todo o medo, a natureza humana tenderia com um mundo mais avidez à dominação do que a construir uma sociedade. Devemos, portanto, concluir que a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem uns para com os outros, mas do medo recíproco que uns tinham dos outros, hobbies. Do cidadão, esta forma de entender a origem da sociedade satisfaz a maioria. Afinal, é confortável supor que primeiro surgiu o homem, depois a sociedade, por ele deliberada. Conforto lógico, afinal é o homem que pensa e decide sobre como viver. Por que a mesma vontade que deliberou pode rever sua opção? Por que a sociedade é o instrumento escolhido pelo homem a serviço da vida feliz? Conforto também cronológico, porque é normal que as unidades de um coletivo precedam. Então, quando você pensa numa coleção de qualquer coisa, imagina a existência primeira de suas unidades que são, posteriormente, reunidas. Um cardume com uma reunião de peixes que já existiam para se reunir. O mesmo para uma manada, matilha etc., mas nem todos concordarão com tanta obviedade. Para muitos, no caso do homem, a sociedade veio antes. Precede ao próprio homem. Que, quando surge como um homem, já é social. Nunca decidiu, portanto, reunir-se. Neste caso, seríamos essencialmente sociais. Não circunstancialmente. Assim, um bicho, igualzinho a qualquer um de nós, amamentado por lobos, cuidado por outros bichos, e que nunca viveu com outros homens, não é humano. Perspectiva aristotélica. Como já vimos, por isso, no nosso caso, a sociedade seria cronologicamente anterior ao homem. Que, quando, nasce já se depara com ela. Em forma de tapa de médico. De bilubilus ininteligíveis de familiares. De enfermeiras profissionalizadas. De abandonos maternos. De irmãos enciumados. Enfim, de gente disposta a transformá-lo em homem. Mas como a sociedade pode ser anterior ao homem, se é constituída de homens? Eu entendo muito bem que, no meu caso, a sociedade me antecede. Nasci com o bonde andando, mas e o começo de tudo? E o primeiro homem, querido leitor? Os homens, suponho, não surgiram do movimento de uma varinha mágica. A noção de humano que temos hoje é categoria proposta pelo próprio homem. Que definiu, em função de alguns critérios, que, a partir de certo momento, aquele animal bípede já era humano. Seus antepassados, no entanto, foram excluídos da categoria. Alguns passaram a denominá-los andropoides. Esse hoje indica aparência de, parecido com quase humanos, portanto. Pois bem, estes andropoides, embora ainda não fossem humanos, já viviam em sociedades, relativamente complexas. Por isso, quando o homem vira homem de vez, já está em plena vida social. Com regras, líderes, punições etc., aceita esta anterioridade da sociedade em relação aos indivíduos, podemos entendê-la como o espaço de relações em que cada um de nós vai se forjando. Constituindo-se, discriminando-se. Condição para que sejamos o que somos. Graças à presença do outro, que se impõe, podemos identificar nossas especificidades. Pelas diferenças. Pelas semelhanças. Graças a esse outro, vamos deduzindo quem somos. Pelo que acham de nós. Pelo que dizem a nosso respeito. Alto lá, companheiro. Uma coisa é a sociedade vir antes. Irmos aprendendo a viver com ela. Outra é descobrir nela quem somos. Explique isto melhor. Sociedade e discurso. Querido leitor. Compartilho com você o encantamento que despertou em minha leitura de Bakhtin. Que me foi lindamente apresentado por uma professora que tive. Bak cega. A quem aproveito para agradecer a dedicação e amizade. Aqui vai o que ficou. Depois de tanto tempo, quando nascemos, não falamos. Por isso, aprendemos a falar. Usando palavras, que também usamos para pensar. Por isso, também aprendemos a pensar. Por que não pensamos ao nascer? A matéria-prima que usamos para falar é a mesma que usamos para pensar. Signos, palavras, que chegam até nós através de conversas, de diálogos. Por isso, toda a nossa consciência isto é, as coisas que passam pela nossa cabeça num instante é povoada de signos que são aprendidos com outras pessoas. De fora para dentro, portanto, um indivíduo que nunca falou com ninguém não tem palavras para falar. Nem para pensar, temos a ingênua crença de ser o marco zero de nossas manifestações. De que somos criadores plenos de nossos discursos. Que seriam gestados na nossa alma a partir de uma atividade intelectiva toda nossa. Neste caso, seríamos verdadeiros deuses das nossas intervenções. Mas, meu amigo, considere com carinho o que vou dizer. Toda a materialidade das coisas que pensamos e dizemos nos vem de fora. Palavras, frases feitas, expressões, sinais, sotaques, encadeamentos prontos. Nós, vivendo em sociedade, estamos submersos num mar de discursos, numa autêntica polifonia discursiva. Que nos bombardeia ininterruptamente. Toda esta matéria-prima de signos constitui os ingredientes de que poderemos nos servir no momento de nos manifestar. Essa cadeia ideológica de signos estende-se de consciência individual em consciência individual, ligando umas às outras. Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma consciência individual e uma outra. E a própria consciência individual está repleta de signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico, semiótico, e, consequentemente, somente no processo de interação social, Bakhti. Marxismo e filosofia da linguagem, então quer dizer que nossa consciência funciona como uma espécie de tubo digestivo, ouvimos, ouvimos e depois falamos. É isto, não exatamente. Muito embora toda a materialidade do discurso nos chegue das relações sociais, há uma enorme distância entre isto e o que anunciamos. Por que a mesma materialidade pode facultar infinitas articulações diferentes? Assim, comporemos nossas receitas discursivas ineditamente. Como só nós faríamos? Criativamente. Por que não somos máquinas de reprodução ou mesmo de transformação de discursos alheios? Por isso, a comparação com o tubo digestivo é inadequada. Então, se entendi bem, nossos discursos são como um omelete. Os ovos correspondem ao que nos chega pela sociedade nas relações intersubjetivas que mantemos. Mas a receita, esta é nossa. Podemos aprontar uma maravilha ou uma catástrofe culinária, servindo-nos dos mesmos ovos, agora sim. Essa alegoria do omelete me agrada mais do que a do tubo. E você poderia ir mais longe. Por que sem ovos, ou com ovos podres, fica difícil? Em Vidas Secas, o personagem Fabiano sugere reflexão parecida. Afirmava não conseguir nem pensar nem falar porque lhe faltavam palavras. Vínculos sociais. Relacionamentos. Daí sua animalização. Até aqui, entendi bem. Mas você ainda não esclareceu porque é na sociedade que eu descubro quem sou. Sociedade, identidade. Ora, se todo discurso tem origem social, o que falamos sobre nós, as coisas que dizemos ao nosso respeito, a definição que oferecemos de nós mesmos, também tem sua gênese na sociedade. Bem sei que parece estranho. Afinal, pelo menos o que achamos que somos poderia ser uma constatação genuína de nossa parte. Seria gratificante. Mas, desencantar é preciso. Quando observamos o dia a dia de uma criança pequena, percebemos claramente que as coisas que começa a dizer sobre si são as mesmas que houve das pessoas com quem interage. Minha filha, quando menor, repetia tal e qual o que ouvia, ela ainda, dizia sobre si mesmo. Assim, o discurso de definição de si também chamado de identitário pelos colegas da psicologia social não foge à regra. É com os outros que vamos descobrindo os atributos que estaremos autorizados a apresentar na hora de nos definir. Claro que nunca seremos meros repetidores do que disserem de nós. Por que aqueles com quem não concordamos? Por que os porta-vozes de reflexões a nosso respeito não gozam todos da mesma legitimidade para falar de nós? Afinal, quem é ele para falar assim de mim? Desta forma, estes porta-vozes não participarão todos do mesmo jeito na definição de nosso discurso identitário. Mas, a despeito de todas estas diferenças, sua gênese continua social. Por isso, poderíamos nos perguntar quem é o professor Clóvis. Pergunta típica de calouros a veteranos. E com espírito de trote, um deles poderia responder, é um agenciamento atômico em trânsito. É matéria orgânica em deterioração. É finido. Espaço de mitoses e meioses. Arena de afetos em conflito. E nada disso seria falso. Afinal, isso aí, todo mundo é. Mas são definições que não atendem às necessidades sociais. Por que as identidades devem identificar, permitir a identificação. Discriminar. Oferecer a diferença específica. Condição das relações entre as pessoas. Que precisam ter uma ideia clara a respeito de si e de seus interlocutores. Ou seja, não é o que o calouro quer saber. Afinal, é com essa ideia que temos dos outros que acabamos nos relacionando. Porque o outro, enquanto matéria orgânica, sempre nos escapa. Inscrito num turbilhão de afetos. De passagens. De conversões e reconversões. Quando vamos ver, o outro com quem estávamos nos relacionando já é outro. E quando o outro é sempre outro, perdemos o pé. Por isso, toda relação é sempre com uma ideia. Povoada de símbolos. Objetivada em discurso. Ideia que construímos do outro. O que achamos que o outro seja. Ideia que acreditamos controlar melhor. Em nome da estabilidade. Da segurança. Pretensão vã de reduzir a frustração. Esperança identitária. De permanecer idêntico. Idêntico ao de ontem. E quando o espelho desmente, continuamos acreditando numa estabilidade mínima. Do que consideramos mais fundamental. Alma, caráter, personalidade. Para que o eu possa continuar existindo. E o outro com quem se relaciona também. O professor Clóvis, portanto, é uma definição social. Por isso, é mais do que pensa ser. Do que fala sobre si mesmo. É também o que ouve a seu respeito. Discurso que aceita. Que rejeita. Que transforma o que pensa de si. Mas é também o que dizem a seu respeito e que ele ignora. Discursos enunciados por muitos porta-vozes. Mais ou menos legítimos. Pelos que adoram suas aulas. Pelos que abominam seu jeito. Pelos que não estão nem aí para ele. Discursos que o julgam distintamente. Contraditoriamente, achei tudo isso muito legal. Mas não entendi onde você quer chegar. Afinal, estou aqui esperando discussão sobre a vida. E tudo o que você diz sobre a sociedade parece longe da minha vida. Engano seu. Essa definição de cada um de nós que vai sendo forjada ao longo de todas estas manifestações nos diz respeito muito de perto. Afeta-nos em cheio. Afinal, participamos dela, como parte interessada. Lutamos para que nos seja mais favorável. Para que todos pensem de nós o que nós também pensamos. Porque o que falamos sobre nós não é só um discurso tipo exportação. Tem muito a ver com o que acreditamos ser. Salvo casos de si mesmo crônico, onde insistimos em nos passar por algo que sabemos não ser. Assim, alegramos-nos quando nos damos conta de que nossa imagem socialmente construída corresponde ao que gostaríamos que pensassem de nós. Esse alinhamento permite antecipar encontros favoráveis com membros desse coletivo. Em contrapartida, entristecemos-nos quando isso não acontece. Quando nossa imagem se distância da que gostaríamos de ter. Quando nosso discurso sobre nós mesmos discrepa a dúvida maioria. Alguns denominam esta tristeza específica de perda da face. Desculpa se vou dizer uma bobagem, mas pelo que você já explicou até aqui neste capítulo, a vida que vivemos vai depender muito de quem estiver por perto. Das pessoas com as quais nos relacionamos. Estas podem tanto torná-la algo agradável como fazer dela um verdadeiro inferno. Eu sempre pensei que tivéssemos melhores condições para relativizar a influência alheia, querido leitor. O que segue o impressionará ainda mais. Prepare-se para violentas emoções. Melhor tirar as crianças da sala. Nossa, isso é muito forte o que ele traz aí. E muito verdadeiro. Quero ressaltar isso, fixar esse lugar. Que nós somos não só aquilo que pensamos que somos. Nós somos constituídos de tudo aquilo que pensam ao nosso respeito. Então, o exemplo que eu trago sempre... Eu, durante 30 anos, dancei. Fui bailarino, fui coreógrafo, diretor cênico, etc. Minhas filhas nasceram na Alemanha. Eu passei seis anos lá dançando. Quantas vezes, né? Nunca falaram para mim, porque eu nunca dei espaço para as pessoas chegarem e falar bobagem para mim. Mas quantos olhares eu tive e comentários que eu tive. Ah, a bichinha, né? O viadinho e etc. E aí, como é que fica essa afirmação que eu acabei de fazer ou que a gente acabou de ler? Então, eu não sou isso? Eu sou isso também. Porque se estão me vendo dessa forma, pode ser 0,00001, um fragmento da história. Mas eu não deixo de ser, de ter aquelas características. O que eu faço com a minha sexualidade é uma outra história, mas o que estão vendo de mim é aquilo. E eu vou mais além, hein? Eu vou falar algo forte aqui. A pessoa vê uma pessoa negra e olha e fala, esse é um bandido. Ela é um bandido. Isso é muito doido. Mas ela é. Tem traços ali. O que você vai fazer com isso, o quanto você é isso, é uma outra história. Agora, se você ficar só com o que você pensa sobre o seu respeito, você está isolado, entende? Você não está na sociedade, que é o que ele começa falando sobre esse capítulo. Você nasce na sociedade. Você nasce já com o padrão. E você é a manifestação de tudo aquilo que está à sua volta. Aquilo que se manifesta em você, você emana para fora. Aquilo que se manifesta em você, o ambiente, as pessoas, o que você escuta, o que você vê, o que você come, é o que você emana para a sociedade. e para todos. Então, isso é simples e complexo, como tudo. Esse é um lugar que você precisa, todos nós precisamos olhar e falar, bom, então, o que eu quero que manifeste-se dentro de mim? Já que eu sei que é isso que emana a partir daí. Isso é uma pergunta. Bom, ele disse que tira as crianças da sala, que a coisa vai pegar. Vamos ver o que ele tem mais aí. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Que isso é complexo. Eu li um livro há muito tempo... Brasília, pera um pouquinho, pera um pouquinho, Brasília. Pera aí, pera aí. Fala agora. Agora eu estou te escutando. Eu li um livro há alguns anos atrás, chamado Os Quatro Cavaleiros. Ah, ele é bom, esse livro. Muito bom. Você joga no outro uma série de coisas e o outro começa a manifestar aquilo. Isso. Entendeu? Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É pequenininho, é fácil. É, ele é bom mesmo. Só isso, professor. Fechareia aqui o som. Sim, senhora. Vamos nessa. Sociedade e seus laços. Quando falamos em vida boa, é inevitável pensar no seu contrário. Impossível falar em alegria sem cogitar a tristeza. Em esperança sem lembrar do medo. Em prazer sem ter em mente a possibilidade de dor. Por isso, para muitos pensadores importantes, a vida boa possível não vai além de uma vida num mundo ruim. E nós, de certa forma, também pensamos assim. Veja a reação das pessoas quando perguntadas se vão bem. Muitas respondem pela negativa da negativa. Vamos indo, empurrando com a barriga. Tirando avanti, dizem os italianos. Paz troco mal, os franceses, not too bad, os ingleses. Mas falemos do seu contrário. Quando a vida vai mesmo muito mal. Quando a tristeza não dá trégua. Contamina o corpo inteiro. Melancolia. Porta aberta para o suicídio. Ocorrência da vida como qualquer outra. Quando deliberamos pela abreviação da própria existência. Eis uma decisão pessoal. Íntima. Por que se decidimos por um ponto final nesta aventura que não começamos, ninguém tem nada com isso. Talvez não seja assim tão simples. Porque triste, todo mundo fica. Mas por fim a própria vida, é outra coisa. Alguns tristes o fazem. E, muitos outros, não. A fronteira entre os dois sempre mereceu investigação. Durkheim, pai fundador da sociologia, propõe uma tese. Na sua grande obra O Suicídio. Existem fatores sociais que são protetivos da vida. Estes, para nós, são fatores sociológicos de vida boa. Mas, assim definido, como o suicídio interessará ao sociólogo? Visto que o suicídio é um ato do indivíduo que apenas afeta o indivíduo, diz-se-ia que depende exclusivamente de fatores pessoais e que o estudo de tal fenômeno se situa no campo da psicologia. E, aliás, não é pelo temperamento do suicida, pelo seu caráter, pelos acontecimentos da sua vida privada que normalmente se explica. Não tentaremos aprofundar em que medidas diferentes estudos são mais legítimos para o seu estudo, mas o que é certo é que podem ser analisados sob um aspecto completamente diferente, Durkheim. O suicídio, não vamos comentar todos. Porque haveria, segundo o autor, vários tipos de suicídio, limitamos-nos a apresentar a tese, segundo a qual, quanto mais sólidos os laços sociais, menos provável é a abreviação e a importância que os outros têm na nossa vida acabam se constituindo em fatores que a protegem de nós mesmos em momentos de tristeza. Isto quer dizer que uma inscrição pobremente consolidada no mundo social indica maior chance de vida ruim. Exemplos não faltam. Pensemos nos nossos. Durkheim tem os dele. Que são do final do século XIX. Muitos continuam atualíssimos. Um indivíduo casado tende a se suicidar menos do que um solteiro. Não porque o matrimônio não entristeça nunca. Alguns são verdadeira usina de tristeza. Só que na hora de puxar o gatilho, esse vínculo protege a vida. Ao menos na estatística, o casado com filhos insistirá ainda mais em continuar vivendo. Menos propenso a liquidar a própria vida. E esta propensão diminui ainda mais no caso de filhos pequenos. Com vínculos acentuados pela dependência econômica. Ainda que possa estar tanto ou mais triste que solteirões sem filhos. Da mesma forma, irmãos com os quais haja alguma convivência parecem também segurar a onda. Outro gancho significativo de vínculos sociais é a vida profissional. Assim, a relação com parceiros, com adversários, com subalternos, bem como a participação em universos de cooperação ou de competição também são protetivos da vida. Portanto, não é tão grave perder. Mesmo derrotas humilhantes. Desde que continuemos jogando. Insuportável é não poder jogar mais. Ou nunca ter jogado. É a exclusão. Por que essa fragiliza os laços? Lembra-se, caro leitor, da discussão apresentada no capítulo 3, sobre a suposta idade certa para uma vida boa. Pois bem. Indiretamente, aqui podemos acrescentar variáveis ao tema. Afinal, existem idades mais propícias para sólidos vínculos sociais. Como no auge da vida produtiva. Em contrapartida, existem pontos cegos na existência profissional. Como na transição entre a universidade e o trabalho. Que pode ser longa. Neste momento da vida, não somos mais estudantes e não somos ainda profissionais. Limbo, diriam alguns. Quando só temos ex-colegas e futuros colegas. Por que os que se encontram na nossa situação estão dispersos? Não constituem tribo. Tribo dos que não são nada. Essa falta de vínculos sociais corresponde a uma fragilidade identitária. Por não termos muito o que dizer sobre nós, acabamos não tendo também para quem dizer. E isso é super desagradável. A sociedade cobra de nós, a cada encontro, alguma autoapresentação. E, por isso, somos constrangidos, o tempo todo, a assumir uma indefinição existencial. Tudo isto porque na hora de dizer quem somos, nossa atividade laboral é ponto-chave. Quando trabalhamos, em poucos segundos anunciamos a instituição, o que fazemos lá, há quanto tempo etc. E quando não trabalhamos, sentimos a necessidade de prestar um esclarecimento. Dá satisfação, como se diz. Ninguém sai ileso desta lacuna. A sociedade cobra, através de seus agentes, porque precisa destas informações. A vida em sociedade pressupõe a possibilidade de pronta identificação. E os critérios para tal são sociais. Não os que você gostaria que fosse. E o trabalho é um deles. De todos esses fatos resulta que a taxa social dos suicídios só se possa explicar de forma sociológica. É a constituição moral da sociedade que fixa a todo momento o contingente de mortos voluntários. Existe, portanto, para cada povo, uma energia determinada que leva os homens a se matarem. Os movimentos que o paciente executa e que à primeira vista parecem representar exclusivamente o seu temperamento pessoal constituem, na realidade, o prolongamento de um estado social que manifestam exteriormente, Durkheim. O suicídio, querido leitor. Cabe aqui uma advertência. Essas conclusões propostas por Durkheim resultam da análise de dados quantitativos de sociedades do seu tempo. Não autorizam inferências sobre casos particulares. Porque nada impede que você seja ponto fora da curva, casado, tenha filhos, que dependam economicamente de você, tenha pais vivos, sobres sempre por perto, trabalhe na firma com um monte de gente, frequente a igreja todos os domingos, jogue bola no clube com seus amigos de sempre em fim, tenha múltiplos e sólidos laços sociais e, ainda assim, num instante qualquer da vida, decida extingui-la sem mais. Sociedade e alinhamento. Preciso parar aqui de novo. Esse cara, ele é corajoso. Só os corajosos falam sobre o suicídio. Todos, todo mundo, tem de todas as pessoas que abordam esse tema, passam a ter meu respeito direto e incondicional. Falamos disso ontem. Foi ontem, né? Que eu trouxe esse tema, se eu não me engano. Não sei se foi aqui, outra reunião. Eu já estou dando tanta mentoria, eu já sei onde é que eu falei. Mas não importa. O que a gente tratou sobre esse tema? Ele traz Dukerheim. Realmente é uma pessoa dentro da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, muito importante Dukerheim. E ele trouxe algo. Ah, foi ontem na mentoria do 12 em 12, que eu falei. Lembrei agora. Ele trouxe algo aí muito importante, que é a questão do pertencimento. E isso me deixa muito feliz, porque uma das coisas que fica mais caracterizada no meu movimento, que eu dou a cara no movimento que eu pertenço, que sou só um representante disso, tem muita gente atrás de mim, aí, no backstage, fazendo a coisa acontecer. Uma das características que trazem é essa sensação do pertencimento, das pessoas se sentirem pertencente a uma tribo, a uma comunidade, a um grupo. E isso é de fundamental importância, porque ele termina dizendo, você pode ser um ponto fora da curva. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que existem pontos fora da curva. Mas, muitas vezes, a pessoa está vivendo algo fake. Ela está casada, está com filha, etc., mas ela se sente isolada, se sente sozinha, mesmo estando numa casa, mesmo estando casada, mesmo estando com filha, trabalhando, etc. Esse estado de não pertencimento não necessariamente significa você não ter pessoas à sua volta. Isso é a mesma coisa de você conviver com a planta na sua casa, entende? E não ter contato com ela. Achar que tem que ir lá na floresta para ter contato com ela. Não precisa. Você toma banho todo dia. Você entra em contato com a água todo dia. Você cozinha e esquenta a sua comida todos os dias. Você pode estar em contato com o fogo. Você está respirando de 14 a 17 vezes a cada minuto. E você poderia estar entrando em contato a cada respiração com a natureza. Sobretudo com o sagrado. Porque tudo isso que eu falei aqui foi feito por ele. Ou a entidade que você queira dar o nome. Não importa. Por alguém ou por alguma coisa. Mas não tem a mão do homem. É o natural. Terra, fogo, água e ar, mineral, vegetal e animal. Mas precisa entrar em contato. Então, essa é a primeira coisa que eu trabalhava em consultório. Quando chegava alguém com tendência suicida. Ou deixando traços disso. Primeiro era desvelar. Completamente. Você está falando de suicídio? Direto e reto. É disso? Está tudo bem. A gente pode falar. E fica tranquilo. Porque eu já pensei nisso também. E 99% da sociedade já pensou nisso em algum momento. Se não é a cereja do bolo. Fica tranquilão. Vamos tratar disso. E aí é passar a fazer as consultas no parque. Em contato com a natureza. E trazer esse senso de pertencimento. E das consequências de. Porque isso é outra coisa. O suicídio não pensa na consequência. Ele não está pensando. Ele está sem horizonte. Esse horizonte que está atrás aí da Ana Maria. Ele não tem. Não tem luz no fim do túnel. Está tudo preto. Não há esperança. Não há contato. Há um isolamento total. Então, se você tem alguém. À sua volta. Entende? Que. Não precisa nem falar. Que você sente que está isolado. Que tem essa natureza. Etc. Traga ele junto. De você. E com a natureza. Não faça pela pessoa. Esteja perto. E diga. Eu estou junto. Eu estou com você. Está tudo bem. Você tem meu carinho. Meu amor. Minha atenção. Isso basta. Num primeiro momento. Num segundo momento. É descobrir. Do setenário terrestre. O que ele mais ou ela mais gosta. Você gosta o que? De animais. Você gosta de florestas. Você gosta de água. De terra. Do fogo. Qual que é? Qual a sua preferência. Desses elementos. Que você se sente bem. E botar essa pessoa em contato com isso. Botá-la em contato com o real. Isso é real. O resto é bobagem. O resto é bobagem. Colocar em contato. E estar junto. Curtindo. Se a água. Vai para a cachoeira. Vai para o rio. Entrar em contato com a água. Então, isso é um tema importante. Ele fala sobre... Eu gostei do termo que ele fala. Como é que ele coloca aqui? No instante qualquer da vida. Decida extingui-la sem mais. É muito poético isso, cara. Isso é muito bom, cara. Extingui-la sem mais. Isso é outra coisa que eu tratava em consultório. Eu falava, olha, deixa eu dizer. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso de uma forma controlada e consciente. Vamos para a Suíça. Ou para um país que isso é permitido. Você bota num outro patamar, entendeu? Não vai fazer isso de uma forma translocada. Vamos fazer isso consciente. Se é isso que você quer, tudo bem. Desvela. Traz a tona. Não deixa o estranhismo. Não deixa a coisa oculta. Traz. Está tudo bem. Agora, vamos conversar antes disso sobre as consequências. Vamos bater um papo. Você pode fazer isso hoje, pode fazer isso daqui a uma semana, daqui a um mês. Não tem nenhum problema. Mas, enquanto isso, vamos conversar sobre as consequências. Consequências para você mesmo, consequência para o seu entorno e consequência para a sociedade. Vamos bater um papo sobre as consequências. Porque você acha que não tem consequência, mas tem. E aí você vai dando noção da realidade, entende? Vai trazendo a pessoa para a realidade, para o dado de realidade. Do elemento vivo, que não é o eletrônico, não é o que a sociedade quer, que projeta isso, ou que está lá projetado na cabeça da pessoa. Não. Você traz ela para onde é. Tem que ser falado, tem que ser tratado. Esse é um lugar que tem que ser desvelado. A gente precisa começar a falar disso. Falar da morte, falar do suicídio. Tem que se falar disso. Falar do abuso, do estupro, de uma forma muito mais inteligente, muito mais inteligente do que condenatória disso ou daquilo. Falar a respeito. Porque, normalmente, o abusador foi abusado. Como é que fica isso? Como é que você sai desse lugar? Então, a gente precisa começar a falar disso. Por isso que eu gostei. Eu parei aqui. Gostei do que o Clóvis trouxe. Porque ele trouxe pá! Assim, né? É disso. Suicídio nós estamos falando. Alguma pergunta? Alguma consideração? Me venha aqui como um recado. Se você se sente isolado, seja você agora que está aqui na sala, ou me escutando posteriormente, saiba que você tem um grupo, uma comunidade e uma trupe aqui, com você. Que vai te dar apoio incondicional, se você precisar. É só você contactar a gente. Tá? Ok? Se sinta pertencente. Ok? Silêncio é uma prece. Vamos continuar? Bora lá. Que tá... Eu falei que o bicho pegava. Eu falei pra você, Ana Maria. Eu falei, o bicho é bom. Vamos lá. Sociedade e alinhamento. Vamos ver o que ele traz. Alinhamento. A sociedade cobra alinhamento. E tem recursos para se impor. Porque alegra e entristece. Pode, por intermédio de seus agentes, fazer da nossa vida um inferno. Por isso, costuma levar vantagem contra eventuais rebeldes. Até porque, se não levasse, assistiríamos a uma revolução por minuto. E não haveria sociedade. Como assim, levar vantagem? Nascemos por são total. Pelo corpo inteiro. Pura potência. Neste momento da vida, nada passa pela nossa cabeça. Um bicho assim, solto pelo mundo e cheio de tesão, representa grande risco para a sociedade. Por isso, desde o nascimento, haverá um trabalho de redirecionamento dessas pulsões. Nossa energia será, passo a passo, dirigida para troféus considerados úteis. Assim, aprenderemos a perseguir o que é autorizado. E, sobretudo, a nos afastar do que colocaria em risco a ordem social. Mas como a sociedade logra este resultado, por prêmio e castigo. Aplauso e vaia. Que ensejam alegria e tristeza. Bem como, medo e esperança. A sociedade age sobre o corpo do socializando. Docilizando, direcionando para o certo. Para o autorizado. Desviando do proibido. Por isso, quando alguém diz desejar algo, porque seu corpo clama por aquilo, é preciso que saiba que esse corpo ao qual se refere é orgânico e social ao mesmo tempo. O corpo é social, claro. Porque você incorpora a sociedade com a qual convive. Ou, se preferir, a sociedade deixa marcas em seu corpo. Uma evidência disso é a reação corporal como ruborecimento consequência de uma advertência. Um dos medos mais eficazes neste processo de socialização é o do isolamento. A sensação de estar só. Evitamos, muitas vezes sem perceber, situações em que nos encontramos isolados. As pesquisas em psicologia social denunciam copiosamente a ação do coletivo sobre o comportamento individual acionada por esse medo do isolamento. Os exemplos são inúmeros. Cito aqui o voto útil. Os indecisos tendem a votar nos candidatos melhor classificados nas pesquisas. Por isso as publicidades fazem ameaça velada de que muitos já consomem certo produto ou serviço e você ainda não, não poderia estar mais de acordo. Mas retomemos a reflexão sobre a relação entre alegria e alinhamento social. A sociedade, ao longo de toda a trajetória, define valores para comportamentos, performances, projetos e metas. Assim, nossas habilidades, ou simplesmente atividades corriqueiras, podem ser consagradas e aplaudidas por todo o mundo, ou podem ser tidas como bobas ou indiferentes, ou ainda podem ser consideradas intoleráveis. E, muitas vezes, a diferença objetiva entre condutas de valores sociais muito diferentes é mínima. Linha tênue entre a consagração e a execração. Você pode conferir alguma concretitude a essas divagações. Você manda. Todos sabemos que a prática desportiva em alto nível é estratégia eficaz de enriquecimento e aplauso. As ações humanas valorizadas nestas práticas são definidas coletivamente. Não são necessariamente as que você gostaria. Assim, o arremesso de dado, nas condições olímpicas, pode levar você à glória. Mas o arremesso de um ovo, ainda que com igual precisão, levará você a um desconforto, dependendo do alvo escolhido. Da mesma forma, conseguir introduzir a bola num espaço circunscrito por três través e uma rede, num campo gramado, pode fazer de você um herói. Com direito à remuneração cheia de zeros, hinos nacionais, recepção em carros de bombeiro e pelo presidente da república. Igual glamour é reservado para a habilidade de colocar uma bolinha menor do que a primeira, num buraco de um campo, com uma tacada. Em compensação, outra prática, muito semelhante a esta, como a de introduzir a mesma bolinha arremessando com a mão de longe na boca de alguém que boceja, poderá valer exames psiquiátricos, internação forçada e mesmo privação de liberdade. Como o arremesso de um sapato islâmico em alvo presidencial e anki, galhófas de lado, o reconhecimento social, o aplauso, a consagração que tanto alegam, implicam uma adequação que não é mais cósmica. É social. É política. Os pensadores gregos discordavam frontalmente disso. Treinavam seus alunos para suportar a chacota. A galhóf humilhante. Provocavam um encontro entristecedor do blindar o corpo torná-lo menos frágil frente aos efeitos escravizantes que o olhar do outro pudesse ensejar. Expunham-se em situações vexatórias para habituar-se às reações de apequinamento, como puxar um peixe morto na ponta de um barbante pela rua fingindo entretê-lo. Ou fazer sexo em praça pública. O sucesso deste treinamento pode ser comprovado em alguns políticos do nosso tempo. Permanecem expostos a vexames. Usam a mídia para maior exposição. E, pouco a pouco, vão se tornando imunes à opinião pública. Blindados. Expressão deles. Mesmo quando submetidos a longas campanhas de desmoralização diária, parecem não acusar o golpe. Nem minimamente. Já não se entristecem mais. Estão vacinados. Na Grécia, entendiam os pensadores que as opiniões e crenças sociais eram pobres, redutoras, simplistas e falsas. Mas exerciam um grande constrangimento sobre indivíduos isolados. Daí a preocupação em prepará-los. Para que pudessem buscar virtude e desprendimento para além da mediocridade social. No que concerne a nossos políticos, bem, não os conheço o suficiente para julgá-los. Certamente haverá grande diversidade de formação moral, mas voltemos ao alinhamento com a sociedade. Demos o exemplo da consagração pelo esporte. Qualquer outra manifestação que passar pela sua cabeça, caro leitor, terá um valor definido socialmente. Mais precisamente, só por alguns, posicionados para isto. Autorizados pelos demais. Muitas vezes em complicados procedimentos de chancela progressiva. Que podem ter início na escola. A educação escolar é direito de todos. Dever do Estado. Na escola aprendemos algumas coisas. E não outras. O currículo escolar é sempre apresentado como fundamental para a vida, mas, poderia ser outro. Diferente. Assim, o que chamamos de história geral é sempre a de alguns povos ou países. Nunca de outros. Porque foi decidido que a França vale mais que Angola, cada unidade dos programas escolares é proposta por alguns. Chancelada por muitos outros. Convertida em indiscutível. Pré-requisito para outras unidades também indiscutíveis. Cobrada nos processos seletivos universitários. A homologia entre as estruturas do sistema de ensino, hierarquia das disciplinas, das sessões etc., e as estruturas mentais dos agentes, taxonomias professorais, está no princípio da função de consagração da ordem social que o sistema de ensino preenche sob a aparência da neutralidade, Burdier. As categorias do juízo professoral. Esses que definem esses conteúdos são agentes sociais interessados em consagrar certos saberes. Provavelmente os seus. Em deprimento de outros. Provavelmente por eles ignorados. Trata-se, portanto, de um exercício de poder. Travestido de desinteresse, abnegação e sacerdócio. E os educandos? Bem, estes vão aprendendo o que tem que aprender. E, neste nível, é preciso saber o que todo mundo sabe. Justamente, porque todo mundo sabe. Com isso, evitamos algumas tristezas. Como a de uma discriminação negativa. A de ser tomados por ignorantes. A de nos sentir dispossuídos do mínimo para a existência social, desautorizados a manifestar nossos pontos de vista. A de não dominar o necessário para frequentar espaços consagradores como os universitários, impossibilitados de dispor de um título de nobreza como o de doutor. Aqui, ainda simples graduado em Direito ou Medicina, isto significa que temos que saber o que nos obrigam para dispor das chancelas institucionais aceitas socialmente. E se não soubermos? Já sei, seremos lembrados disto a toda hora. Tristemente, a cada página, você ganha inlucidez, mas não é só a escola que pauta nossos saberes, claro que não. Há outros agentes importantes, na luta pela definição do que devemos ter em mente. Do que é preciso para poder interagir. E alegrar-se com isso. Assim, alguns temas são ditos de atualidade. Sobre os quais todos falam e podemos conversar com qualquer um, porque não é todo assunto que permite interação. Se você recorre a um tema da sua estreita agenda privada como a morte de um tio querido e propõe conversa a uma pessoa que não conhece, é provável que ela não entenda, se afaste, por não ter nada a ver com isso. Esses temas conversáveis por qualquer um constituem o que alguns sociólogos denominam agenda pública. Que é, em grande medida, definida pelos meios de comunicação. Por isso, as notícias, mas também as novelas, reality shows e filmes facultam a interação, reduzem a diversidade potencial de assuntos e, assim, a própria complexidade do real. E isso tem a ver com a vida boa, claro que sim. Porque todos nós temos nossas competências. Há temas sobre os quais temos o que dizer e outros nada. Assim, tornamos-nos pessoas interessantes, atraentes, apaldidas e celebradas quando temos algo a dizer sobre os tais temas entendidos por todos como indiscutivelmente relevantes, de atualidade, de interesse público etc. E não basta ter algo a dizer. É preciso ocupar posição social autorizada. Estar autorizado a falar. Ser porta-voz legítimo. O que implica ter alguém para ouvir? Algum reconhecimento, que é uma forma privilegiada de capital. Caso típico dos especialistas nos vários assuntos, transformados pelos jornalistas em fontes recorrentes. Mas isto, caro leitor, é para poucos, nem sempre acontece. E é revoltante. Pensar coisas que você julga interessantes e perceber que ninguém quer ouvir, acho que você entendeu. Melhor alinhar suas habilidades com as práticas sociais autorizadas, legítimas e consagradas. E seus saberes e discursos com o que a sociedade espera ouvir. Porque o aplauso alegra. Pelo menos por alguns segundos. Instantes de vida preciosos. Em que o outro reconhece. E manifesta este reconhecimento. Materializa concordância com a sua existência. Alguém sempre dirá que o aplauso é fugaz. Dura pouco. E tem razão. Como todas as outras alegrias que teremos na vida. Que também serão fugazes e não durarão, mas tem também a indiferença. O desprezo. O desdém. A ironia. A deslegitimação. E essa entristece. Por alguns instantes. Que são de vida, como quaisquer outros. E as condições para este aplauso ou esta vaia, você não as define. Quando você nasceu, muitas já estavam ali, e haverá ainda quem tenha talento para dar uma boa aula. Aplauso sem dinheiro. Porque nada é perfeito. E as coisas são o que são, eis a ideia central deste capítulo. Já que a sociedade triunfa sobre nossa singularidade afetiva, a vida boa pressupõe um alinhamento. Uma adequação entre nossas inclinações e o que os demais esperam de nós. Para que nos aplaudam. Ou, para que apanhamos menos. Não gostou. Muitos não se conformam. Afinal, alinhar-se com uma sociedade injusta em busca de uma vida boa parece indigno. Para estes inconformados, esta vida boa seria bem outra. Desalinhada. Engajada. Num processo transformador. Num movimento revolucionário. Mas este é tema para outro curso. E para outro livro. Fica registrado o compromisso. Uma reflexão sobre outras sociedades possíveis. Outra pequena pausa. Outra pequena pausa aqui. Importante aqui. Ele começa esse capítulo falando sobre algo importante, que é o quarto princípio das leis sutis, chamadas herméticas. Que é o princípio da polaridade. E ele termina falando sobre isso. Sobre alegria e tristeza. Sobre críticas e lisonjas. E eu quero lembrar aqui, aqueles que me acompanharam na leitura do Cuidado do Ser, o seu intercedor. Então, primeiro lembrar que tudo é duplo, tudo tem dois lados. Tristeza, alegria, noite, dia, direita e esquerda, tudo, absoluto. Tem que precisar tomar consciência disso. E que o inteiro que vai trazer a verdadeira experiência e o verdadeiro prazer. O inteiro. Não quando você fica polarizado. Quando você fica polarizado, você está dualizado. Você está separando uma coisa e outra que é impossível. É só na sua mente que separa isso. Não existe separação. De direita e esquerda. Direita e esquerda é lateralidade. Noite e dia é o dia inteiro. Poderia falar claro e escuro. Dia. Quente e frio, temperatura. Esse é o inteiro. Se você vive o inteiro, pronto. Felicidade. Na história. Então, se você vive a tristeza e a alegria. Se você quiser viver só alegria ou ficar só na tristeza, problema. E aí, ele traz essa coisa na vida e na sociedade. Porque você vai ser criticado e elogiado o tempo todo. E aí, eu recomendo muito àqueles que querem ter uma auto-cura, se cuidar. Leia esse livro aqui, que é o Cuidar do Ser, do Jean-Yves Lelou. Nós tivemos três meses debruçados em cima desse livro. Num grupo que eu criei de uma mentoria individual. E ele traz aqui patons, patologias, né? E uma delas é a doença do orgulho. Tá ligado com a doença do orgulho. Então, a pessoa de baixa estima, parece que ela é humilde. É um falso humilde. Pessoa com baixa estima, falta humildade a ela. Porque ela não vê o tamanho dela. Ela não vê a grandiosidade que ela já é. Ela não reconhece isso. Isso é falta de humildade também. Soberba. Soberba é um dos vícios mais comuns que existe. E um dos mais graves. Se a pessoa olha e sabe o tamanho dela, ela vai ter coragem de olhar para ela e saber quais são as distorções que tem aí nesse espelho que ela está olhando. e corrigir essa história. Então, eu vou ler esse trechinho para vocês. Tudo bem? Posso ler? Posso? Ele fala aqui, ó. Adquirir um olhar claro e esclarecedor para o terapeuta, e aí você tem que entender terapeuta de si mesmo, é adquirir a humildade. É adquirir a humildade. Filon vê a raiz de todos os males aquilo que se traduz por orgulho, mas que também se poderia traduzir por desmedida ou por inflação, suflação. Todavia, o termo orgulho denota o caráter consciente e livre da acessência à desmedida ou à inflação. Para os antigos, o orgulho é, na verdade, uma doença, uma loucura, porque é considerar-se o que não é, o que não se é. É considerar o que não se é. Identificar-se com uma inchação, ou seja, menos ou mais. Cara, isso é muito belo. Toda vez que eu leio isso aqui, e eu conheci, não, conheço o Jean-Yves Lelou, né? É uma delícia de ser, né? É um francês que finge que não fala português, mas fala português. Poucos não sabem disso. Safadinho. Para os antigos, o orgulho é, na verdade, uma doença, uma loucura, porque é considerar-se o que não se é. Identificar-se com uma inchação. Conceder importância ao que secretamente sabemos ser irrisório, pois o ser humano sabe que não é o ser, com S maiúsculo, que ele mesmo é subsistente. O orgulho anda sempre ávido de reconhecimento. Essa é uma chave importante. Vive o temor e a preocupação de perder a importância. O humilde é o que é. Livre da preocupação de parecer, e, sobretudo, de parecer-se humilde. Por isso a falsa humildade. Pode admirar-se de ser, simplesmente de ser. E aqui vem o trecho mais importante. Lisonjas e calúnias não provocam nele reação alguma. Isso não quer dizer que seja indiferente, sem algum sentimento. Mas, como não alimenta pretensão alguma, não há o que defender. Está livre. O humilde é. E basta. Eliminar o orgulho para o terapeuta é relativizar o eu, o ego, para que não... Para que não... Para relativizar o eu, o ego, que não para de ordenar, exigir, pedir, esperar de fora a confirmação do ser que falta dentro dele mesmo. Olhar para dentro. A confirmação de dentro, da beleza que é, foi e sempre será. Como ser. Nesse sentido, e aqui o bicho pega, que vai juntar com o capítulo anterior que ele trouxe. Nesse sentido, a solidão é uma prova necessária para aquele que quer se curar. Aceitar não existir para ninguém. Aceitar não existir para ninguém. E não causar nenhum sofrimento isso. Ter a relação e relações com as pessoas de interdependência. Mas não com dependência. Por opção. Mas não por apego ou necessidade. e as críticas às lisonjas só mostram aquilo que ele é. Não causam absolutamente nenhuma dor nem sofrimento. Porque o que ele é, ele é. E está tudo bem. isso é uma bíblia. Isso é uma bíblia, hein? Cabeceira. Uau. É. Ai. Alguma pergunta? Consideração? Pode repetir o nome que eu vou procurar achar, que eu gosto de ler coisas. cuidar do ser. Cuidar do ser. Obrigada. Janiv Lelou. E não chefe. Tá bom. Meu querido Janiv. Fui batizado pelo Janiv. Ele é um sacerdote ortodoxo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Podemos continuar. olha quem está aqui com a gente, agora que eu vi o Juramar. Juramar está aqui conosco. Mila. Muito bem. Vamos continuar. Décimo capítulo. 10. Vida intensa. Intensidade. Atributo da vida boa. Tão boa que você não se dá conta de ter vivido. A relação vivida com o mundo satisfaz tanto que você não cogita a outra. A consciência plasmada pelo real perde a noção de si mesma, na intensidade, desaparece em passado e futuro. Porque a vida se reconcilia com o presente, é absorvida por ele. Por isso, quando a vida é intensa, o tempo passa, e você não percebe, pelo menos para você, é centelha de eternidade. Presente que não vira passado, o leitor já deve ter ido ao cinema assistir a um filme excelente. A trama é tão cativante que você esquece de você. Esquece que está no cinema. Perde a noção de se tratar de um filme, tanto que, quando o filme acaba e as luzes se acendem, você leva alguns segundos para voltar a si. Instantes de intensidade, a plena compreensão dessa intensidade pressupõe uma crítica ao niilismo. Entendemos por niilismo aqui o contrário do entendimento trivial. O niilismo que nos interessa aqui implica a negação do mundo da vida, dos afetos, das pulsões, em nome de outros mundos, que seriam superiores aos nossos, mais o que aconteceu com o que tínhamos aprendido antes. Afinal, se eu me harmonizar com o universo ou souber o que Deus quer de mim viverei feliz. Só dependo disso. E aí, poderei mandar todo mundo as favas. Sua percepção foi ótima. Houve mesmo uma mudança radical na maneira de pensar a vida boa. E é preciso esclarecê-la, sociedade e referências supracelestes. Quando chega a modernidade, tomamos duas rasteiras. Modernidade. Como assim, modernidade? Isto tem a ver com coisas modernas. Que se contrapõem às antigas, querido leitor, é assim mesmo que se pensa. Não podemos tomar por favas de refletir sobre a origem das categorias. Afinal, o capítulo é sobre a vida em sociedade. E a grande luta entre seus agentes é pelo direito de nomear as coisas. De classificar as ocorrências. De impor a própria visão e divisão dos fenômenos. De dividir o mundo, em suma. Eis a grande disputa. Porque quando vencida, o resto vem junto. O homem sempre deu nomes a diferentes épocas do passado. Assim, antiguidade, idade média, idade moderna etc. Classificação de períodos históricos a partir de critérios que, para ele, são importantes. Lembremos de duas coisas. Primeiro, o passado é só uma construção mental realizada por nós, no real, no instante. Segundo, quando o passado foi presente, foi o que foi. Trânsito de matéria determinado por relações entre corpos. Sem etapas, sem categorias, sem nomenclaturas. Inominado, portanto, essas categorias históricas são produção humana. Resultado da intervenção arbitrária e estratégica de certos agentes, interessados em dividir o passado de maneira conveniente. Assim, ao estudar as categorias, importa investigar, para além de seus conteúdos, quem as propõe e com quais interesses. É por isso que encontramos em Nietzsche a ideia, que volta constantemente, de que o conhecimento é ao mesmo tempo que há de mais generalizante e de mais particular. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, assimila as coisas entre si, e isto sem nenhum fundamento em verdade. Devido a isso, o conhecimento é sempre um desconhecimento. Por outro lado, é sempre algo que visa, maldosa, insidiosa e agressivamente, indivíduos, coisas, situações. Só há conhecimento na medida em que, entre o homem e o que ele conhece, se estabelece, se trama algo como uma luta singular, um detentete, um duelo, Foucault. A verdade e as formas jurídicas, quando aceitamos como indiscutível uma categoria de divisão da história, quanto mais óbvios parecerem seus critérios, mais hegemônica é a dominação de seus propositores. O triunfo de seus critérios. As categorias legítimas, aceitas como indiscutíveis, ensinam mundo mais sobre as relações de poder entre contendores pelo direito de classificar do que sobre suas fronteiras e substâncias correspondentes. Mas o que é que se ganha em impor estas categorias? Classificar períodos é apresentar-se como legítimo para falar deles. E condenar adversários à ilegitimidade. Por que categorizar é dividir competências. Garantir certa reserva de mercado. Reposicionar contendores. E assim, de idade média falam os medievalistas. E o mesmo se dá para o contemporâneo. Vejam os pós-modernos. Agora o metaverso, né? É a nova. Da modernidade. Antes era física quântica. Agora é o metaverso, né? E tem pessoas especializadas em metaverso, né? Que precisa dessa outra categoria para poder falar disso. Cuidado, muito cuidado com essas bobagens. Feitas estas ressalvas, voltemos ao que mais nos interessa. Eu dizia que o homem na modernidade toma duas rasteiras importantes na reflexão sobre a vida boa. Destas de perder o chão. Certezas que se mostraram incertas. Premissas que se revelaram resvaladiças. A primeira é objeto de revolução científica. A segunda, de reforma religiosa. Você perguntou pelo que tínhamos aprendido. Pois bem. Siga-me. Você se lembra que os gregos relacionavam a vida boa a uma adequação do vivente na engrenagem do universo? Que tudo era uma questão de ajuste? Pois bem. A partir do século XVI, e como eu sempre ficava perdido com esta história de século, informo que isso é logo após o descobrimento do Brasil e cientistas começaram a questionar a pertinência desta reflexão. Para que, logo em seguida, os pesos pesados copérnico, Galileu e Newton nos ensinassem que o universo não é finito nem cósmico. Que não há ordem. Que as coisas não têm um lugar para estar. Que não há referências para lugares. Talvez, por isso, o pobre Descartes, para localizar um mísero ponto, tenha tido que propor eixos que se cruzam em perpendicular. E a localização do ponto fica condicionada por estes eixos, com os quais temos que concordar. E você, leitor, lei e pergunta. Quer dizer que não temos mais um lugar, uma atividade e uma finalidade que nos harmoniza com o universo? Não. Mas, ainda assim, deve haver uma razão especial para eu estar aqui. Claro. Você está lendo o meu livro. Quando eu digo aqui, eu quero dizer no mundo. Como assim? Uma razão especial. Alguma coisa que eu deva fazer no mundo. Uma missão maior. Uma finalidade para a existência. Acho que não. Mas, para que estou no mundo? Então, suponho que para nada. O melhor, talvez, seja perguntar por que você está no mundo. Por que, então, ué? Você nasceu. E ainda não morreu. Mas por que nasci? Haverá uma razão especial para o nascimento, ao menos. Imagino que alguns meses antes tenha havido um momento de amor. Ou, pelo menos, de intimidade. Mas, por que, desse encontro, nasci eu, e não um outro qualquer? Bem, eu não sei bem o que você chama de eu. De qualquer forma, como são poucas as linhas, digo que, antes do nascimento, matéria encontra matéria e afeta matéria como só poderia fazê-lo. A genética poderá dar maiores detalhes. Como só poderia ser. Um mundo que, como estamos vendo, é social e cheio de pessoas como você. É nessas relações que o seu, eu vai sendo constituído. Por que não nasceu pronto? Mas, e agora, a vida boa? Que referência ainda posso ter para viver? Com hecatombe cósmica, ainda sobrou Deus. Aquele mesmo, transcendente criador do universo. Mas, seus intérpretes resolveram entrar em guerra pelo direito da exegência legítima, também puderam. Ter autorização social para interpretar a vontade de Deus não deve ser nada mal. Essa luta recebeu o nome de reforma. Travada por contendores hábeis em fundar suas interpretações em fina teologia. E assim, o que era vontade de Deus antes, deixou de ser. E o que era pecado, também deixou de ser. Ao menos para alguns, Max Weber, na ética protestante e o espírito do capitalismo, esclarece melhor do que ninguém. Há prosperidade ou enriquecimento? Ter mais dinheiro do que se precisa. Para uns, sempre foi pecado. Já para outros, não só não é pecado como é indício da alegria de Deus com você. De que Deus vai com a sua cara. E como ele já sabe quem vai salvar do alma da predestinação, a prosperidade é um indício da salvação. E a docência, a antessala do inferno. Ora, se Deus continua empávido, a interpretação da sua vontade ficou dúbia. Por isso, as experiências da própria trajetória. Deixa ver se eu entendi. Ficamos sem o universo e sem Deus. Perdemos as duas referências para a vida boa. E, mais ou menos, ao mesmo tempo, fantástico. Por isso eu disse que tínhamos ficado sem chão. E o que sobrou, então? Não sobrou nada. Estamos à deriva. O universo não passa de um magma de energias que sempre devoram. É isso. E nós? Uma centelha de energia que se desloca do nada para o nada e que, por alguma estúpida razão material, acha que tem consciência de si do mundo. Querido leitor, você assimilou bem a inquietação da época. Essa sensação de falta de referência para a vida é típica deste momento. As certezas claudicaram. Mas isso não significa que passamos a viver de qualquer jeito. Você sabe disso. Na hora que o homem percebeu que o chamado mundo supra-celeste não lhe daria respostas, chamou para si a responsabilidade. Deus está morto. Deus continua morto. E quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu, até agora, de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu e zangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos purificará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que rituais espetórios, que jogos sagrados teremos de inventar? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses, para parecermos apenas dignos dele. Nunca existiu o ato mais grandioso, e quem quer que nasça depois de nós, passará a fazer parte, merced deste ato, de uma história mais elevada a toda a história até então. Nietzsche. H é a ciência. Decidiremos nós, o certo e o errado, o justo e o injusto, os limites da ação, até onde posso ir e até onde pode ir você. A referência deixa de ser cósmica, deixa de ser divina e se torna contra atual. O que foi decidido torna-se certo por ter sido decidido. De certo jeito, respeitados alguns procedimentos, certos protocolos, tomados por racionais, quer dizer que agora é nós, não nos sobrou outra alternativa, mas, e se a deliberação não for certa, não faz sentido agora? Para que isso pudesse acontecer, seria necessário que houvesse um gabarito pairando sobre nossas cabeças indicando o verdadeiro certo, em relação ao qual checaríamos o acerto de nossa deliberação. Como aparentemente não há esse gabarito, o que decidimos passa a ser certo e pronto. Assim, os tais direitos humanos foram decididos por nós, só que o homem conserva a estrutura religiosa. Por quê? Porque depois de chamar para si a responsabilidade de definir o certo e o errado, cria, ele mesmo, novas transcendências, propostas de idealidades terrestres, por assim dizer, assim, os direitos humanos, o liberalismo, o comunismo, o anarquismo e todas as sociedades ideais que o homem acabou inventando para substituir os mundos supracelestes. De todas estas formulações de idealidades existenciais, a mais contemporânea é, sem dúvida, o paradigma da qualidade de vida, intensidade e qualidade de vida. A expressão qualidade de vida está por toda parte. Aparentemente, atende a múltiplos interesses. É quase sempre apresentada como a premissa de uma afirmação qualquer, indiscutível. O que está para ser discutido é o resto. Como afirmar que esta ou aquela empresa é muito preocupada com a qualidade de vida dos seus funcionários? Assim, a referência da qualidade de vida como indício de vida boa é da esfera da obviedade. Como toda ideologia bem sucedida no mercado ideológico, converti-se em evidência, querido leitor. Observemos juntos a expressão. Você aceita falar que um sorvete é bom ou sorvete de qualidade, aula boa ou aula de qualidade, filme bom ou filme de qualidade, carro bom ou carro de qualidade, e assim por diante. Por que, então, você não diz vida boa, ou vida de qualidade, ah, mas vida de qualidade ou qualidade de vida é a mesma coisa. Você é que implica sempre. Deixe de ser chato, fico feliz que tenhamos nos tornado amigos. Ganhamos em intimidade. E perdemos um pouquinho em polidez. Mas é assim mesmo. Voltando ao que estava dizendo, não acho que seja a mesma coisa não. Ou será que dá no mesmo dizer bolo de chocolate ou chocolate de bolo? Diga logo, então, o que há de tão tenebroso por trás desta inversão macabra? Malvados detentores da ideologia dominante querem nos engambelar. Mas nós resistiremos, nós dois, professor e eu. Comecemos por desconstruir esta farsa, você ficou irônico de uma hora para a outra. Fico feliz que tenha conservado bom humor depois de todas estas páginas de reflexão sobre o senso comum, quando dizemos vida de qualidade, entendemos, desde os gregos, que cada um vai buscar a sua. Seja porque se ajusta no universo de uma forma singular, seja porque Deus tem uma missão, também singular, para cada um, seja porque nos pactos modernos, ainda que tenhamos direitos iguais, não temos todos que viver da mesma maneira. Muito pelo contrário. Na divisão social do trabalho, cada vez mais sofisticada, a especialização implica diversidade, complementaridade etc. Assim, vida de qualidade depende 100% de quem a vive, mas quando falamos em qualidade de vida, a substância vira tributo. Desloca-se o eixo da preocupação. Agora, temos que aceitar que certas vidas são boas e outras ruins, independentemente do vivente. De quem vive, e o que se quer dizer com certas vidas são boas? No fundo, parte-se da premissa de que certas situações existenciais são boas, melhores do que outras, isto, para qualquer um. A qualidade de vida é um padrão de excelência vital. Um protocolo existencial. Desta forma, seja você leitor quem for, as condições de uma vida boa serão as mesmas. A rigor, a qualidade de vida e autoajuda partem da mesma premissa. O que você quer dizer é que, quando se fala em qualidade de vida, é porque certas condições materiais garantem vida boa para qualquer um, exatamente. Não tenho tempo de analisar todos os critérios, mas alguns exemplos esclarecem. Como a redução da jornada de trabalho. Todos os protocolos de qualidade de vida relacionam com menos trabalho. Os argumentos são sempre os mesmos. Enquanto não estamos trabalhando temos mais tempo para nós, para fazer o que gostamos. Na mesma linha, o famoso happy hour costuma ser na sexta-feira, justamente quando saímos do trabalho. Fora dele. Hora feliz fora do trabalho. Ora, querido leitor. Tudo o que acabo de dizer se funda numa concepção utilitarista do trabalho. Útil para alguém. Para alguma coisa. Mas considero toda essa argumentação triste e entristecedora. Imaginar que tenhamos que esperar até sexta-feira às 18 horas para passarmos uma hora feliz é ter da vida em particular da vida profissional uma concepção bastante triste, porque sou professor. De sala de aula. Há 23 anos. E neste momento, com os alunos diante de mim, vivo intensamente. Seja na universidade, seja em casas do saber, seja em cursos ou palestras nas empresas, meus alunos atestarão. A vida boa é ali. E happy hour será às 7 horas e 30 minutos de segunda-feira. Por isso, reduzir a jornada de trabalho em nome de uma suposta qualidade de vida é amputar a alegria do professor, submetê-la a um protocolo que lhe é imposto goela abaixo, quando a qualidade de vida é desmentida pela vida de qualidade. Pela alegria de cada um, porque todos que afirmam falar em nome de todos são candidatos a tirano. Em luta por travestir a própria alegria em alegria do mundo. A própria libido em energia universal. O próprio desejo em vontade geral. Há os que quantificam a qualidade de vida de uma cidade pelo número de quilos de carne ingeridos em média anual. Recuso-me a comentar. Seja você quem for, tenho certeza de que já se deu conta de que seus problemas existenciais vão um pouco além desta ingestão. Tristes vegetarianos. Sempre desconfiei. E os carnívoros, felizes por comer carne. Em altas médias ponderadas. Mas mesmo para estes, nem tudo está assegurado. Porque nada impede que flaguem o grande amor de suas vidas em ósculo bucal adulterino com outro indivíduo em pleno churrasco. Degustando uma minha, eu concordo com esses exemplos. De fato, tem gente que gosta de trabalhar. Juro que me causa inveja. Devo admitir que para mim, happy hour é mesmo na sexta. E já no domingo à noite, começo a deprimir. Agradeço por esta reflexão. Talvez precise repensar minha vida profissional. Por outro lado, muitos também relacionam a qualidade de vida à proximidade com a natureza. Neste caso, eu acho que não tem dúvida. Não pode haver nada melhor do que um bom banho de mar numa praia deserta depois de uma trilha ecológica na jureia. Disso, ninguém em sã consciência discordará, e eu que já o elogiei tanto. Você, leitor, fazendo das próprias delícias uma regra universal, canteano de carteirinha. Não concordo com nada que você propõe. E para elucidar minha discordância, nada melhor que um relato. Tenho uma oftalmologista. De confiança. Mulher amável. Tornamos-nos amigos. Por ocasião de uma consulta, perguntou-me o que fazia. Sou professor, confessei. Do que? Perguntou ela, fingindo interesse. Ética. Balbuciei, enfadado com a obviedade da pergunta. Mas o que você ensina num curso de ética, simplificando muito, apresenta os principais argumentos propostos ao longo da história do pensamento sobre como devemos agir para que a convivência seja melhor possível, e também os fundamentos apresentados para esses argumentos, quer dizer que você não parte de uma concepção do certo e do errado, nem parto e nem chego a nenhuma. Pelo contrário. O curso permite a reflexão sobre por que o homem sempre encontrou uma dificuldade insuperável para identificar ou definir ele mesmo que é uma conduta correta, justa, honesta e assim por diante. Assim, discutimos muito mais as fragilidades de cada argumento do que sua suposta verdade dogmática. Ela deve ter achado interessante. Disse que viria assistir a uma aula. Supus tratar-se de pura amabilidade. Não era. Veio, de fato. Como são muitos os ouvintes na classe das mais diferentes aparências, não distou. Depois da primeira aula, veio a todas as outras, acompanhada da irmã. Ambas faziam perguntas, discutiam as respostas, cobravam textos de leitura e os lia. Ao cabo de um ano de convivência na universidade, ponderou durante um café que meu trabalho era notável. Que tornava o pensamento de filósofos acessível a não especialistas como ela. Mas que, apesar disso, ela se preocupava comigo. Pelo que tinha observado, eu só trabalhava. E, então, sentenciou o convicta, que eu tinha que me preocupar mais com a qualidade de vida. Observe, caro leitor. Não passou pela cabeça ilustrada da cientista dos olhos que a qualidade a que ela se referia pudesse estar ali mesmo, na sala de aula, no meio dos alunos, na descoberta dos clássicos, na discussão entre a muros sobre as possibilidades de interpretação do texto de algum autor. Indaguei, então, o que ela sugeria. Prontamente convidou-me para passar feriado prolongado em um sítio ecológico conhecido, numa destas serras da moda. Aceitei. Sempre intrigado com a prometida qualidade de vida, é o dourado ao alcance de qualquer um. Antes que devaneie no equívoco, informo que a doutora veio me apanhar na faculdade para que saíssemos direto rumo à felicidade acompanhada de seu marido e de minha esposa. Entrei no carro. Destes de gente bem-sucedida, que fica longe do chão, durma, disse ela. Que eu acordo quando chegarmos. E assim se fez, na verdade, fui despertado por um jovem guia ecológico com pouco traje, que nos recebeu com entusiasmo. Quando me viu em roupa de docente universitário paulistano gritou, para vencer a janela do carro, em tom de advertência. Aqui, tudo é rústico. Olhei para minha esposa e perguntei-lhe se tínhamos morrido. Porque a imagem que faço do inferno é um pouco esta. Um lugar quente e rústico. Ela lembrou-me do que tinha prometido. Diga só o trivial. O imediatamente compreensível. Por qualquer um, calei-me. Fomos para a pousada. Entendi que rústico quer dizer ruim, em russo. Garantoli, caro leitor. Não se tratava de frescura. Afinal, dos anos que passei em doutoramento na França, dormi mais noites no chão do que em cama. Não sou propriamente fresco. Mas sei o que é ruim. Talvez por ter, também, uma vaga ideia do que seja bom. Por exemplo, na hora de abrir a torneira, precisava segurar o cano da água, para que não girasse no mesmo sentido. Isto não é rústico. É ruim. Da mesma forma, na hora de sentar no trono sanitário, a tampa mal presa conduzia a um desequilíbrio do corpo sobre o vaso, do corpo para uma só das nádegas. E um consequente defecar oblíquo. Isto também não é rústico. Por que poderia ser mais confortável? Mesmo sem luxo, deitei-me na cama. Rústica. À espera de minha esposa. Para pelo menos mais dez horas de sono, intercalados de dois em duas horas de um rápido chamego. E um gole de coca marca registrada. Chamego, minha esposa é maranhense, é uma atividade afetiva sem grande investimento procedimental e energético. Um carinho íntimo sem preocupações de meta, target etc. Foi quando o guia, perfilado na porta do quarto, perguntou o que eu pensava que estava fazendo. Respondi que nem tudo o que fazia decorria de uma deliberação pensada. Minha esposa me advertiu com um olhar. Qualidade de vida é caminhar, sentenciou o profeta das matas. Proibido de argumentar, levantei-me e me apresentei batendo continência. Mas você vai assim. Indagou fitando-me de alto a baixo. Entendi que a indumentária era inadequada. Que a tal qualidade de vida, como toda ideologia totalitária, tinha um olhar uniforme sobre como deveria ser o mundo. Coerente com uma fada, um uniforme, perguntei à minha esposa se ela tinha adquirido o uniforme da qualidade de vida. Ela fez sinal ao nosso tutor para que nos deixasse um minuto. Para que pudesse me alinhar, saímos, finalmente. Logo percebi que qualidade de vida não era caminhar. Mas caminhar muito. Sob um som intenso. Depois de umas três horas de caminhada, um colega expedicionário nipônico comentou que o dia estava esplêndido. Pude notar algo estranho na sua mirada. Já um pouco estática. Que vazava os alvos mais próximos. Olhar perdido. Era o calor. Que gozeu seus miolos. Chegamos a um riacho. Mais mussoliniano que nunca, o guia determinou que entrássemos de uma vez. Garantiu que a água estava refrescante. Decidi ficar de fora. Mas essa decisão individual contrastava com o que estava previsto para o coletivo. Todos começaram a jogar água em mim. Gritando para que entrasse. Não tive outro remédio. Foi quando constatei o que já temia. Refrescante quer dizer glacial. Todas as partes submersas de meu corpo reduziram seu tamanho em dois terços. Adotei estratégia de aquecimento da água secundizinha, fazendo xixi. Fui advertido. Abortei no meio. Porque a natureza do meu xixi é menos natural que a do riacho. Também, com a quantidade de refrigerante que tomo, não era para menos. Pensei comigo sem usar qualquer comentário. Agora vamos nadando na contramão da correnteza até a cachoeira. Perguntei se era necessário irmos até a cachoeira. Ele assegurou que sim. Argumentou que o nome do passeio era da cachoeira. E tive que me resignar. Ao chegar à cachoeira, minha tristeza era transparente. Perguntou-me, então, o estar em dulce pó, se eu não estava curtindo. Respondi que estava me adaptando. Estando na Avenida Paulista, o que você faz se sentir vontade de tomar um banho de cachoeira? Votou a carga. O insistente líder. Respondi que há 40 anos passeio pela referida avenida e nunca tinha me ocorrido tomar um banho de cachoeira. Que tinha sido minha primeira vez. E que agora mesmo que nunca me ocorreria semelhante ideia, expliquei que somos corpos singulares. Que o mundo que o alegra não me alegra necessariamente. Que a alegria implica composição entre corpos. Que o mundo que me alegra é a Avenida Paulista sem cachoeira, evidentemente. Mas que não tinha nenhuma pretensão de fazer disso um gabarito. Uma norma universal. Por que não tinha vocação para tirano? E que ele, guia tirânico, insistia em fazer da vida no mato um maldorado para qualquer um. Fazendo dos corpos discordantes um monstro. Dissrespeitando a singularidade dos mesmos, intensidade e ineditismo. Eu preciso conhecer esse cara. Falar, Clóvis, você é a minha cara a metade. Se você fosse uma mulher, eu casava com você. Ai, cara, o cara é muito engraçado, cara. Segurando a vaso sanitária com uma nádega só, fazendo um cocô oblíquo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer uma. E foi muito engraçado. Cara, você vai e vai ficar quieto. Você não vai ficar filosofando. Você não está na sala de aula. Eu já vejo até o discurso, cara, da mulher para ele. Nós vamos curtir a natureza. Esquece seus alunos. Esquece Kant, Niste, Sócrates, Platão. Esquece esses caras. E ela olhava para mim já me advertindo. Style do cipó paulista. O cara chama ele de Stalin, do cipó paulista. Cara, é isso, né? Cada vez que eu falo que eu não como carne, eu vejo o constrangimento na outra pessoa. Nítido, sabe? Principalmente se eu estou indo comer com a pessoa, ou fui comer na casa dela, e ela fez carne. E eu digo, eu falo, eu não como carne, você come, está tudo bem. Fica tranquilo, eu me viro aqui, não tem nenhum problema com isso. Né? E não acho que todo mundo tem que parar de comer carne, né? Eu não como carne, né? O outro é o outro. A vida que vale a pena ser vivida, né? Isso é outra coisa. Luiz, mas você está 24 horas trabalhando. Qual que é o problema? Estou trabalhando e estou feliz, entende? Eu estou fazendo a vida que vale a pena ser vivida. A cada instante, a cada lugar, aqui, agora eu estou trabalhando com vocês. E estou super mega feliz, contente. Esse lugar que você precisa ir para um lugar para ser feliz, cara. Fala sério. Se você tem essa sensação, tem algo errado. É isso que eu digo, e é isso que ele quis dizer aí nesse capítulo. Cara, muito boa. Eu dei muita risada aqui. Eu dei muita risada sozinho aqui. Alguém quer falar algo? Não? Recado dado, né? Lembrem, a chave mestra. A semana da chave mestra. 8, 9 e 10, hein? Semana que vem. Eu vou dar umas pancadas, assim, tipo o Clóvis. Nesse evento. Ai, ai. Fala, fala, Luzia Solante. Estava lembrando, a gente não estava na pergunta, mas esqueci. Muito do que falou aí anteriormente tem relacionado um pouco, coincidência, com os vídeos que estão sendo soltados agora, que é de uma mentoria que você fez no Papo Reto, no começo do mês de janeiro, que é os que eu estou soltando agora. E é sobre o quê? Qual foi o tema do Papo Reto? O ser humano, o ser humano, buscaram o eu, o diferencial, então está sendo interessante. O que é o ser humano, não é? O ser humano humanista, não foi? Exato. O que é o ser humano? O ser humanista. É, tem muito disso aí. É isso. E... Já aprendemos, a exaustão, que não há um gabarito para a vida que seja aplicável a qualquer um. Porque o mundo que alegra gregos, não alegra troianos. O gol que alegra tricolores entristece alvinegros. E a tinta verde que encantou o comprador, a vendedora se recusa a vender. De tão deselegante que é. Afinal, somos corpos singulares em relação a qualquer outro corpo no mundo, mas ainda nos falta considerar uma segunda singularidade. Face a nós mesmos. Assim, se não há gabarito para todos, também não há uma solução existencial para nós, válida para toda a nossa trajetória. Porque o que nos alegra hoje, pode não nos alegrar amanhã. E a vida boa deste instante, poderá converter-se em puro tédio logo em seguida. Porque sempre seremos outro em relação ao que já fomos. Você viaja de carro. Fica com fome. Procura um lugar para fazer uma boquinha. O primeiro que aparece é uma casa que vende produtos de milho. Você para. Seco por uma pamonha. O encontro começa pelo cheiro. Encontro olfativo. A pamonha começa a agir sobre você, produzir efeitos. Afetar. E você saliva só de sentir aquele aroma. Aí você se depara visualmente com aquela bacia cheia de pamonhas. Amarelinhas, empilhadas com zelo. Você segura uma delas, que te chamou a atenção. Está quente. Você desembrulha aquela capa de milho e dá uma dentada. O encontro da pamonha com seu corpo é tudo de bom. Profundamente alegrador. A pamonha alavanca a sua potência. E porque ela alegra, você diz que ela está uma delícia. Feita esta constatação, você comete um erro comum. Esperado. Mais lesivo. O de fazer da pamonha um ídolo. Um gabarito da vida boa. Uma qualidade de vida. Uma solução certeira para a alegria. A qual você deve fidelidade. E aí, movido pela esperança de resgatar a alegria já vivida, você resolve patrocinar um repeteco do primeiro encontro. E vai pegar a segunda pamonha. Esta alegra também, mais menos. Gozado. Você pensa, esta já não está tão boa. Você culpa o pamonheiro. A espiga. Humilho. Sem se dar conta que tudo neste segundo encontro é inédito. Inclusive você, comedor já saciado de pamonhas. Mas você é fiel. Fiel àquela que tanto te alegrou. E manda ver a terceira. E a alegria vai diminuindo pamonha a pamonha. Na décima, você capítula. Admite o erro. Identifica a fronteira espinozana entre a alegria e a tristeza. A partir da décima pamonha, ela começa a agredir seriamente seu corpo. A desorganizar as relações vitais. E a vigésima pamonha determina a última tristeza. O fim da potência. E, portanto, da vida, fica claro que a pamonha pode alegrar imensamente e matar. Será, então, maravilhosa ou homicida? Nela mesma, é só milho e açúcar. Seu valor dependerá do encontro. Do afeto. Da alegria ou tristeza que ensejar. Sempre inédita, irrepetível, virginal, o que acabamos de dizer sobre a pamonha vale para tudo. Para o matrimônio, por exemplo, a lua de mel costuma corresponder à primeira pamonha. Com cinco anos de convivência, você começa a querer comer um curãozinho. E depois de mais um tempo, nem o cural você quer comer. Mas nem sempre é assim. Por que no ineditismo de cada encontro entre os conjuges, renovados maridos e esposas podem continuar alegrando-se indefinidamente, querido leitor? Como poderíamos teorizar sobre a intensidade? Mas não é nosso interesse. Por que você entendeu o essencial? A reconciliação com o real e com o presente em que o real se encontra. Uma centelha de vida imprevisível. Que escapa a qualquer fórmula. Quer coletiva, quer individual. Uma vida que vale por si mesma, pois somente nos mistérios dionisíacos, na psicologia do estado dionisíaco, expressa-se o fato fundamental do instinto helênico sua, vontade de vida. Que garantia o heleno para si com esses mistérios? A vida eterna, o eterno retorno da vida, o futuro, prometido e consagrado no passado antes das repressões religiosas do triunfante sem a vida, acima da morte e da mudança, a verdadeira vida, Nietzsche. Crepúsculo dos ídolos, mas num universo que é um magma de energias que sempre devoram. Sem lógicas, sem verdades. Nesta centelha de vida intensa gostaríamos que tudo ficasse como está. Que nada mudasse. Centelha de eternidade no mundo da vida. Poético, certamente. Mas também lição de vida. Vida que vale seguramente a pena viver. Considerações de prosseguimento. Nem conclusão, nem finalização. Por que não concluímos nada e não finalizamos coisa alguma? Afinal, você, leitor resistente e fiel, vai falar do livro. Comentar alguma coisa. E os discursos seguem seu fluxo. E mesmo que não fale nada com ninguém, pensará a respeito. E o livro continua vivo, graças a você. Residindo em sua interioridade. Por isso, prosseguimento, não pretendemos aqui repetir ou resumir o que já foi dito. Estamos cansados demais para isso, apresento apenas uma reflexão pessoal. Diante do mundo que encontramos, duas são as posturas mais recorrentes. De um lado, a reconciliação com o mundo. Um ajuste ao real. Que é o que é, tendemos a isso quando estamos bem. Alguns contemplando a fauna no Pantanal, outros, no pregão da bolsa. De outro lado, a saída é mudar o mundo. Transformá-lo, revolucionar. Para quando o mundo não agrada, de qualquer forma, você continuará assim. Vivendo como dá. E enquanto der procurando esticar o encontro que alegra e abreviar o que entristece. E a vida que vale a pena. Só pode ser uma. A sua. Esta mesma que você está vivendo desde que nasceu. Mas contudo. Seus encontros, certamente. Mas também seus sonhos, suas ilusões, seus medos e esperanças e, por que não, suas filosofias também. E a sua. Degustamos de mais um livro! Degustamos de mais um livro! Deus do céu, gente! Que maravilha esse livro! Esse livro foi porreta, vou dizer para vocês. Foi uma pancada, viu? O que mais me chamou a atenção foi a questão do livre-arbítrio. Está boa, Ana Maria? Vai bem segunda-feira. Ó, amanhã. Às cinco da manhã. Horário de quem quer mudar a vida. De quem realmente quer liderar a sua existência. Às cinco da manhã. Nós temos um mastermind deste livro. Um resumão dele. E um debate. Das cinco às seis. Às seis horas, começo o Aliança 559. Tá? E aí segue a vida. Muito bom! E aí, queridos? O que mais me pegou aí na história foi a história do livre-arbítrio, né? Que mudou minha visão de mundo aí. O resto foi só um recordar, uma identificação. Mas a história do livre-arbítrio, de que mesmo no campo intuitivo, esse livre-arbítrio tem um predestino, foi... Olha, olha a água. Tá bem na... Pronto. E aí? O que vocês têm para trazer? Então, o predestino já é o fato de que é... Que nós não temos o livre-arbítrio. Então, já é conduzido. Já é tudo pronto. Minha solicitação. Não, 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 não. O livre-arbítrio tem a ver com as escolhas. Como? De que forma? Eu estou predestinada a morar no plano da Terra. Como? De que forma? Eu vou fazer isso? Isso é o livre-arbítrio. Mas que eu estou predestinado no plano da Terra é predestinado no plano da Terra. Num corpo feminino, você, ou num corpo masculino. Você tem alguns predestinos. O livre-arbítrio são as escolhas de como viver esse predestino. E como fazer para modificá-lo. Porque a hora que o homem pegar um foguete e ir para Marte, ele mudou. Esse predestino que era a Terra. Já não é mais só para o plano da Terra. É Terra e Marte e Lua. Saturno, não. Está predestinado só nesses três planetas. Nesse lugar. Mas como? Ah, vou viver em Marte, na Lua, ou aqui no plano da Terra. Vou viver no Brasil, na Europa. Casado, não casado. Sou eu que defino isso. Esse é o livre-arbítrio. Como eu vou conduzir esse lugar? O que avançou na minha cabeça, que abriu uma janela de interrogação, foi que isso não se dá só no campo material, no campo extintivo. Ele se dá no campo intuitivo também. Você tem um predestino transcendente, vamos dizer assim. Isso eu nunca tinha pensado. Que transcende a própria matéria e a existência. Isso foi bem interessante pensar nisso. Doideira, hein? Juramar, Mila, Brasília, Pazini. Considerações? Finais? Amanhã temos o Mastermind, né? Cinco da manhã, cinco da matina, hein? Todos convocados. Tudo ok, professor. Obrigada. Eu acho que quem vai abrir a sala vai ser a Luzia Solange. Recepcionar todo mundo. Amanhã às cinco horas. De nadão, Mila. Sim, de noma, querida. Silêncio é uma prece? Traga o ar da sua graça, Blau, Pazini. Nossa Smurfette. Ela tem cara de Smurfette, não tem? Eu só estou pensando aqui, ainda estou digerindo algumas coisas. Cuidado para não ficar ruminando. Deixa digerir mesmo. Vai para o intestino, nutrientes e o que não for, sai. Vai embora. Tá bom. Então, tá bem. Queridos, coloquem suas considerações lá no grupo. Que é sempre importante, vai incentivar as pessoas, tá bom? Segunda-feira, enfim, amanhã tem Mastermind. Segunda-feira, livro novo. Vamos comprar o livro e nós temos que testar, viu? Bom, deixa eu encerrar aqui. Estou encerrando, dou por encerrado. Este livro, mais um livro. Uhul! 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 Uhul!